Nossa, que bo... É, mano, é que mano, eu tenho que ser curto muito, eu rio. Você vai ser sozinho aqui. Só eu e eu. Gente, a gente vai ficar ouvindo... Ih, melhorou. Cuidado. Ai, eu tô... Gente, eu tô com dor de barriga. Quer ir ao banheiro? Ah, Ratão, agora não, Ratão. Segura esse cu, meu filho. Prende esse cu aí, rapaz. Precisamos encontrar a bomba. Imagina o campeonatão da vontade dessa. Como é que é? É verdade, eu já parei pra pensar. Na calça, gente. Na calça, não. Foda-se. Eu mando parar a porra toda. Imagina. Eu mando parar a porra toda. Ela ganhou, não é? Ganhou. Maravilha. É muito bom esse cara. O seu drone achou uma bomba. Não, aí sabe o que você tem que fazer, Ratão? Quando acontecer isso. No campeonato. É... Um cai do jogo fingindo que foi problema do servidor. Aí pede pra remake. Aí coloca um caôzinho que a pessoa não consegue entrar no server. Dedo no pau. Aí o cara tá no banheiro. Não, mas eu acho que se você pedir e falar pros caras... Oh, mano, tô quase me cagando aqui. Aí os caras falam... Não, não pode isso. Fala, eu vou cagar na cadeira de vocês. Ele vai parar tudo e vai deixar você ir lá. Ai, mano, não. Quero cagar, tô com vontade. Hum, porra, vocês não vão prender aqui. É, pode crer. Ah, mas deu vontade na hora, filho. Diarreia é assim. Você controla só diarreia, Castanhari? Ah, porra, quero ter diarreia. Diarreia não tem como controlar. Reloginho, cacete. Se você controla diarreia, você tem intestino preso e fica tomando aqueles remedinho pra cagar. Eu já passei mal em live. Eu falei, eu ainda falo. Eu não sinto bem a coisa de falar. Eu falei, eu fui cagar, ué. Todo mundo caga? Até a rainha da Inglaterra caga? Eu não cago, não. Ela não caga, não. Ela não caga, não. É lógico que ela caga. Eu não cago, não, gente. Dá outro exemplo. É o Megan Fox. Ó, 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 ó. Quem eu tenho mais? Ninguém, beleza. Vem cá, então. Quem é o Sled? Lucas. Lucas, entra comigo por cima, por favor, meu amor. Ô, ratão. Tem que me matar, né? Ei, você quebra os ossapões pra mim. E o chão também. Ah, gente, agora o Sled quebra o chão, hein? Serão? Serão. Vai ser lindo. Ô, rato. Cuidado aí, rato. Estourou uma smoke aqui perto. Esse sinal de que vai dar merda. Porra, vem, Lucas. Lucas, você consegue quebrar o chão agora com o Sled. Ah, que mentira, mano, que eu errei esse headshot. Eu quebrei o chão do lado aí, o Cherry. Tinha um dock. Tá miado. Porra, não dá headshot não. O Jäger tá com 10% da vida, velho. Ah, eu tenho mais que podia chegar aqui. Tem mais que podia chegar aqui, como? Ah. Agora vem cá, pô, Lucas. Desculpa, eu tô te jogando. Ah, não precisa, não precisa. Ah, não precisa, não precisa. Da direita. Vamos juntinhos, queridos. É muito low esse cara aí dentro, rato. Rato, usa o escudo dos caras, mano. Usa o escudo e põe só sua cabecinha aí. Você tá com essa porra? Agacha esse escudo aí sem tabala, filho. Os caras não vão conseguir te matar, não. Tá aí, ó. Deixa aí, Corrinho, isso. Salve pra sua irmã, Gabriel. Parabéns pra ela. Ai, rato. Quantos aninhos ela faz? Onze? Fica onze aninhos. Você tem quantos aninhos? Trinta e dois. Tu destruiu a câmera, rato? Tá ali em cima. Aí, Lucas, vai na frente. Aí, rato, você já viu, né? Dois aí e um lá dentro. Tem ninguém nesse dia. Que perda. Tá indo, tá entrando, tá entrando. Boa, rato, boa, rato. Porra. Opa, opa. O que houve com o rato? Eu não vi. Porra, mas foi minha culpa. Fui eu que não fui de Thermite. Eu quis carregar de Glass e eu fudi. Que bobão, você foi de Glass, sério? Ah, fica afim. Ah, não precisava de Thermite. Ah, precisa sim, precisa sim. Finko estragou o time. Não, mas é que de Glass nesse mapa eu jogo bem aí, né? Ah, Finko estragou. Quem joga bem? Você não joga bem nunca. Vem jogar nesse mapa de Glass. Eu tô em primeiro, Patife. Ah, você é tão bonitinho, Finko. Tá em primeiro porque ficou marcando objetivo. Porque não tem nenhuma aqui, ó. Seu lixo. Bonitinho. Você é muito bonitinho. Ah, LMS, você virou subscriber. Obrigada, meu amor. Bonitinho. Eu tenho assistência, Patife. Lixo. Terry, qual é o próximo campo que a BD vai jogar? Também tem. A gente tá participando da BGL, nós estamos com grandes chances de ir pro presencial, mas mesmo que a BD não vá pro presencial, eu já vou de qualquer forma. Eles vão me ver lá na Max 5. E o próximo é esse, BGL mesmo. E o próximo vai ser a Elite, né? A segunda fase da Elite. A primeira vez, o cara do Cara do Masuto é o caralho. O inimigo acharam a bomba. Prepara seu ataque. O maluco quase meteu um dibraldinho ali em mim, Rapaz. Por favor, não me decepciona de novo, né? O jogo bugou aqui pra mim Esse barulho que vocês estão ouvindo aí na live, gente O jogo bugado, não é minha não Vai ratão, vai ratão, cadê as câmeras ratão? Aquela lá fora, ratão Já me fodiram aqui, eu botei uma câmera ali, ó Aí Pegando geral Botando Botei uma câmera ali no esquema, hein Deixa eu ver Sabe onde eles nasceram? Opa, sim, ó Ah, que vontade de marcar Marquei ali, o cherry Acho que foi bom mesmo, rato Tem mole, eu perdi uma câmera, eu acho Vamos aí Ah, o maluco foi pescado? Tem mole, eu perdi uma câmera Ratão, o suco do teu lado aqui, mano Opa, ali, ó Ô, rato, viu que o cara tá fazendo um chat, rato? Peguei dois, ratão Vem, relax Tô espontando a galera aqui, hein Então, que vem do nosso lado, tu fala, hein Que eu tô aqui pro lado, hein Então, se tiver algum do lado, tu fala Ah, vou fazer besteira Eles estão ali paradinhos Caiu, pulou aí, pulou aí Não sei quem falou, pulou aí, eu acho Aí, ó, subindo aqui, ó Ó, subindo Subindo o que? Escada? Principal? Um foi pro teto Opa, foi a câmera Foi a câmera aqui, querido Ele quebrou minha câmera Tem um aqui já Tem um aqui já Aqui onde? Aqui no corredor, cara Quase, quase matei, velho Caramba, ficou com 10 de vida Sledge Batão, Sledge tá com 10 de vida, velho Só um tiro de 12 tu mata, já Mas eu não tô de 12 A tua as costas, velho A tua esquerda Ô, 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 patife Se você rushar, tu mata ali de rapel, hein Matei, matei, matei Matou, matou Mas tem um cara que quebrou essa janela aqui Eu tô com o termite, ele tava com o defuser Tem um tempo até aqui, ó, galera Boa time Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele Tô voltando, tô voltando Ó, o termite, ele tava com o defuser Que caiu Caralho É por munição Mano, o maluco tá muito contando uma historinha da batata ali Ah, ele tá contando uma história de vocês? Não, ele tá tentando distrair a gente Ah, tá Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Fala onde pra me jogar a câmera? Fala onde, filho? Lá Tem uma câmera ali Caralho Eu jogaria por essa janela aqui, ó, ratão Tem um cara que testa um agente inimigo vivo Onde? Fala Matou snag, né? Ali? É Tem ninguém aqui, não Com a câmera? Com a câmera, não Com a janela Ninguém aqui, não Vão te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Eita 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 É um termite Quebrando o termite, tá ligado? Pois Aquele termite lá da bomba Lucas Se você ruxar, se você... Pula aí, Lucas Pula aí, sai correndo e mira pra direita Pega Agora volta, agora volta, Lucas Toma mais 15 segundos Matou todo mundo Foi ele Eu queria matar, né? Pô, tá mudando de cima, tá mudando de rato Olha a Nath, gente Faltam 5 segundos Ai, é nessa casa aqui, ó A Nath, então, tirando um rato pelo inimigo Tempo escutado Pô, cara, mano Até vamos ver esse filho da puta Pô, a gente é muito defensor, né, mano? Não, ganhou uma atacando e defendendo Agora vamos briar de novo, querido Eu vou ir de termite agora, desculpa contigo Você tá de bobeira, eu sou muito big brother jogando com a vaquery De britão Tô jogando bem de britão Big brother Sempre precisa ter um britão Eu sou boninho Eu sou boninho Eles ganharam... Que boninho Eles ganharam... Ah, não, a gente não ganhou atacando, não Eles ganharam em cima, é isso? Eles ganharam, eles ganharam Agora devem ser servidores Servidores? É bomba, não é, então? Deve ser servidores Não sei Eu colocaria servidores Ah, Glaze aqui é bom, hein Não, não Mas não Bom aqui é termite É britão É Sledge É Thatcher E é Blackbird Chamo One pra jogar Chamo One Tá por aí One é da United Querem chamar ele? Opa Precisamos encontrar a bomba Mais um pra me carregar, né, Pati? Você tá maluco? Vamos fazer minha MD-10 aqui agora Não vou fazer nada, velho Tem quantos jogos já, Pati? Você tomou o terceiro, eu acho Quem baixou o jogo? Deu Pedro? Não, Pedro, não tem vaga não, Pedro Não é servidores Não é servidores Não é servidores? Então é barcos É barcos Não, não é barcos não, gente Barcos não, em cima É em cima Sala de controle Eu marquei ali Eu marquei ali, ó Não sei onde é essa porra, não Fugiu o carrinho É isso aí que a Cherry falou Eu vi a Valkyrie colocando uma câmera dentro, velho No corredor de entrada ali Inserção em 5 segundos O desativador está seguro agora Baixa Calma, amigos Ó a marotada aí, afim É O cara vier e marotar, eu dou uma bolada neles, Pati Nossa, afim Afim, pô Tá no carrinho? Tô no carrinho Carrinho? Tá pistola isso aí Oxi, o de trivela Tô fazendo besteira, sem dronar, mas tô indo Vai dar merda isso aí Eu tô com uma bomba ainda por cima, vai dar muita merda Boa ratão Aqui é para-brisa, mano Aqui é para-brisa Tá de bobeira Eu tô avistada Ficou Vim com o maletinho que aqui tá tranquilão Tô entrando no bomb Tô dando bomb Vim com o maletinho aqui, afim Opa, meti um headshot na cara da Valkyrie malandro Putz, que merda Tinha atrás dessa mesa aí Atrás da mesa? Bati, bati, aí ó Tá indo Ah, me pegou Tá bom É, continua indo por aí, tá aí Tá aí, ó Tá aí, ó De parabéns, seu arrombado me pegou Thermite, é Só Entra na onda que o pati que tá Fica mais abaixadinho Fica mais abaixadinho Tá aqui, tá aqui Ele vai achar aí Pega o de rio Pega o de rio Pega o de rio e planta, Lucas Ai, ai Fudeu, 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 fudeu Me pegou Me pegou, ele tá muito minado Ele tá muito minado, mano Ai meu Deus Ai meu Deus Não, é um peido na cara dele É um peidinho, malandro Ele vai daí daí mesmo Cuidado com a sua esquerda Ai, fica mirado Fica mirado, fica mirado Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer É um peido, mano Fica em pé, fica em pé, fica em pé Não deixa ele passar despercebido, mano Fica de olho nele Senão ele vai te dar a volta na esquerda aí Tá lá ainda Puxou, puxou É um só Esquerda, esquerda, querido Aí mesmo Boa Lucas Como é que ele olhou, velho? Que boa, garoto Não, é porque eu vi o cara quebrando alguma coisa Ele ficou com medo, né É, fez problema Caralho, tudo deu Eu fiz a carro errada Não, não, não Mas onde é então O cara que entrou Ele tava olhando lá pra... É, o cara olhou pro lado errado O cara se confundiu Que lindo, viu Vocês querem que eu tire a música? Mostra aí Gente, esse barulhinho aí Não é a música Esse barulhinho é bug do jogo O pessoal tá achando que o barulho do bug Coloca na live aí Que vocês vão ouvir É, é a música Porra, que rave que eu gosto, hein Rave insuportável O jogo às vezes bug o áudio, galera Fiquem calmos Tá, vou parar a música então, gente Vai continuar o pipipi aqui, hein A minha rave vai continuar Tá como? Tá pipipi sem parar ou...? Tá pipipi sem parar Tô louco Defendo a localização das bombas Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo agora eu vou repetir Não é música Aí, tô indo, tô indo Boninho Ratão, carrega, ratão Armadilha preparada Entrei a música Vou fazer votação no Twitter Alguém vai fortificar lá em cima? Eu vou Floors Foram já dois carrinhos horríveis Deixa que eu vou lá em cima batido Não, mas é que eu não vou nem fortificar não Eu vou tentar marotar, velho Então você vai marotar então O que é uma cagada, na real Mas eu vou tentar Eu sei que piorou lá Pô, que bosta Todo mundo vai reclamar agora Tá horrível esse barulhinho Não é minha De boaço De boaço Cadê o Big Brother aí, ratão? Rolou o Big Brother? Dá uma olhada aí, pô Vai ver o Big Podia ter sido melhor Puta, não A câmera ficou excelente Mas não pegou ninguém É porque não estão vindo por ali É, eles não vieram pelos dois lados que dá pra anotar Fim, vou tirar a cara, querido Eles estão vindo pelo S, mano Deixa eu jogar uma pela janela aí, então Fim, que eles vão vir daqui, ó Caralho, mano Caralho, pronto aí Olha o Cherry O Cherry tomou uma ali, filho? Eu não achei o Cherry Eu não achei o Cherry Ah, já achei Puta Ô, rato, rato Eles mataram a Cherry muito pra eles conseguir rato Eu tô ligado Eu tô com a câmera aqui Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá só lá na manotagem Quebraram a minha câmera Ah, eu acertei a cabeça dele, mano Ele acertou a minha primeira Nossa, tem muito espaço ali Não tem visão não Por causa da fé Mas um negócio, rapatista Segue reto, segue reto Não, volta, volta, volta Segue reto, segue reto Vira sua esquerda aí Ebra essa porta grandona E ruxa Vai pegar de traga Lá, 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 ali Não vi nada Não vi nada Agora já era Agora já era Agora ele sabe o que tá aí Tem um rapel, tem um rapel ali, hein É, faz aí também Por cima tem um momento incômodo Olha ali atrás Aquele cara da polícia Direito, direita Eu vi Em cima aqui, ó Ah, em cima Ah, nas costas Ah, tinha um atrás Mano, tinha um em cima E tinha aquele embaixo Perdido com essa mina Perfeito Perfeito removido pelo Fair Fight Porra Espeito Ah, nereço Moleque meteu um Monique zoando no Fair Fight Puta, vacilei Perdão time Batatei Emocionei horrores Olha, não sei o que eu faço, vei Foda-se Vai pras bombas, Fico Vai pras bombas Fica aí Não sei o que eu faço Não sei o que faço Foda-se Fica aí Fica por pertinho Só cuidado da cara Esconde atrás da bomba Do balcão Isso aí ó Mãe, deitado, patinho. Ó, só tem uma janela nas suas costas aí que eu fico com medo. Eu deitaria se fosse você perto do balcão. Vamos ver a votação aqui, ó. Porra, vacilei muito, velho. Ah, faz isso, filha da puta. Fodeu minha câmera. A câmera quebra pra sempre ou volta a funcionar? Quebra pra sempre. Hum, nossa. Afim, cuidado com as costas aí, olha a porta ainda. Se você sair daí, velho. Sai daí e escuta barulho só. Não tá ganhando, gente. Eu falei pra gente que eu tinha ficado ali, cara. Você não falou nada. Eu, 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 eu. Tá confitado, ele tá plantando. O cara é contado. Ele tava plantando? Não, né? Não tá, não tá. Não tá deitado só. Se tivesse plantado é muito ousado, cara. Agora ele tá plantado. Se tivesse plantado, cara. Eu consegui ganhar ativo no loot. Não. Não ando vai, né? Vai, vamo lá, Tchini. Foi só um escorregão, entendeu? Coitado, mano. Ô, Wann. Tu quer vir pra cá, Wann? Me manda mensagem na Uplay. Patife morreu na caquinha, mano. Ah, não, Patife. Não, eu vou sair, gente. Quando eu terminar essa partida, eu vou sair do jogo e entrar de novo. Porque tá bugado isso daqui. Precisamos encontrar a bomba. Ah, eu tô com som. Não, Tcheryl. Eu tô falando isso aí pros caras pensarem, entendeu? Ah, os caras, tá. É só três toques, tá? Fica tranquilo. Deixa eles... Ah, Tcheryl tá sem som. Vamo pra cima que nem louco. Aí você mata todo mundo, entendeu? Eits. Eu tento ganhar só no psicológico, gente. Que bruxo. Aui, aui, aui. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Isso é um animal, um animal. Gente, esse barulho não tem nada a ver. É minha rave, eu disse. Essa música aqui é animal. Cinco segundos pra inserção. O desativador vai recuperar. Vá até a localização da bomba e desative-a. Aonde? É em cima, né? É em cima. Eu vi três lá dentro. Vamo, Afinco. Afinco. Estoura aqui fora, Afinco. Por que o Afinco nasce separado de todo mundo? É muita estrela, né? Porque eu sou diferente. É muita estrelinha. Aí, ó. A Tcheryl mandou o Thatcher dela e cadê o Thermite? É que eu sou do contra lá da... Quebrou a câmera? Quebrou, bom. Muita estrela esse Afinco. A Tcheryl tá do meu lado. Ah, eu morri, velho. Eu não acredito que eu morri. Eu tirei o escudo. Eu pensei que eu ia mandar mais. Mas desce aqui mesmo então? Ou não? Pode descer, pode descer. Pode descer, desce. Não adianta ter ficado com o escudo quieto. Não sei de onde. Eu vou explodir aqui, hein? Pode explodir. Pode explodir. Pode explodir. Eu tô jogando gol. Ai, eu tô com medo. Rato vai brilhar o que eu tô sentindo. Eu tirei um cara aí nesse corredor. Ele falou que me matou. É uma posição muito merda, cara. Nossa. Vou me derrubar. Vou me derrubar, Finko. Vou me derrubar. Me salva. Eu te ajudo, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Eu vou vim por baixo aqui, eu acho. Sei lá. Ô, Ratão, sabe onde dá pra você pegar a cover? Vem comigo aqui então, por baixo. Já tô. Porra, tem um cara ali, mano. Olha lá. Vou agachadinho. Tem granada não, rato? Não, né? Tem não. Tem quantos aí dentro, mano? Tem quantos aí dentro, mano? Tem quantos aí dentro, sabe? Tem quantos aí dentro, sabe? Aí, aí, ó. Na portinha, na portinha. Boa. Falta um, falta um, rato. Só planta, só planta, só planta. Só planta, só planta. Só planta, só planta. Entra e planta. Aqui, tá dentro da bomba B. V.A, aliás. É, tá rodado. Eita. Nossa, mano. Ele dá muito TK, velho. Ele dá muito TK, velho. Não me mata do coração, amigo. Maluco de troia do cara. Qual o nome do cara? TTK, velho. Mas ele matou ele. Até nasceu pra dar TK. É, TTK, RTK, né? Caralho. Como pode? Não mata mais do coração. Tira esse TK do nick aí. Tá dando as horas esse TK no nick aí, querido. Bota... Ih, agora... Escritório da guarda. Escritório da guarda, né? Melhor. Eu lanço um desafio pra alguém conseguir ficar aí primeiro. Eu peguei o pixel, rapaz. Sem a cherry, né? Pegou o pixel dela ali, né? Mas matou, gente. Para, coitado do moleque. É bom. Ele já se acostuma. Ele se acostuma com o ritmo. O moleque já deve estar tremendo, gente. Horrores. Estou jogando mal pro caralho. O moleque tá carregando. Eu tô enchendo o saco. Mas meu objetivo aqui é isso. Enche o saco. Não tô aqui pra jogar bem, pra carregar. Porra, né? Você já foi no UbiTV, Patrícia? Porra. Eu vi que você já foi. Eu vou. É legal? É bonito lá? É muito irado. Só dá inveja só. Porque você vai querer um skill daquele pra você. E um Luiz. Eu quero muito um Luiz pra mim. Você vai ver. Um Luiz? Luiz de Verde. Luiz de Verde, mano. Se eu tivesse um Luiz pra mim, eu ia ser uma pessoa tão feliz. Não, filho. Você só é muito bonitinho. Mas aí. Luiz. Aqui tem C4? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Show. Afastar. Os inimigos localizaram uma bomba. Cadê o Big Brother do rato? Vamos ver. Alguém pode ver onde eles nasceram? Tô tentando. Não foi no Big Brother do rato 1. Foi no gramado dianteiro. Porta principal. Consegui marcar um ali. Puta, sei lá qual é o gramado dianteiro. É o da frente ali. É o que não é o de trás. Ah, obrigado. Não, é o da portona. Da portona principal, Tiago. Que tem o detector. Que tem o detector. Vou tentar fazer um poucozinho. Inclusive eles quebraram aqui já. Na janelinha aqui, ó. Estão fazendo um rapel aqui, ó. Nessa parede. Quer que eu joga uma câmera aí? Gente. Eles são bombos. Joga uma câmera aí? Eu acho que é uma boa ratão. Você jogar uma câmera lá fora. Lá fora. Pode arremessar longeão. Não precisa ser perto não. Pronto. Deixa eu dar uma olhada. Levar das portas. Caralho, é que pegou geral. Salva. Boa caralho. Pegou geral. Onde é que quebraram? Você entrou no vaso de inimigo. Levei um. Levei um. Estou voltando. Afim, copia a minha frente. Sou eu afim. Sou eu afim. Sou eu afim. Eu sei. Que susto, velho. Tava abrindo pra você. Valeu, valeu. Você é linda. Tá muito low, Tasha. É que você foi atirando numa confiança. Eu falei, fodeu. Ah, mano. Bevei. Doze. Boa, boa, boa. Você viu? Você viu? Ele deu um pulinho. Um pulinho. Que bonitinho isso. Caralho, gente. O que que é isso? Morri. Tá aí embaixo, Pati. Morri. Tá aí embaixo, lá no... Aham, sled. 50 de vida. Pulinho foi o melhor do dia. Ah, filha da puta. Me pegou, mano. Tá correndo e entra. Tá entrando pela porta ali. Ah, meu Deus, que cabiu. Tu cabiu. Que sorte da porra. Eu ia quebrar agora essa porta. Tava embaixo, cara, não tava? Tava. Quebra aí, entra dentro do bombe. Ajuda o Lula lá. Você fazendo o game, Pati. Botou o game, Pati. Não foi o sled? Botei, botei, botei. Ah, o cara era lá de baixo, né? Taca a smoke para ganhar tempo nessa porra. É o boi do da porta! Eu jogo campeonato, Shiller? Você tá de sacanagem? Chegou agora. Tá de zoeirinha? Bem-vindo. Tô brincando, meu amor. Bem-vindo. Eu jogo. Eu sou a única mulher da América Latina. Joga campeonato. Ué. E o Afinco? O Afinco joga campeonato. É mulher. Amigo, eu vou da sua cara te matar. Eu jogo pelo time da Black Dragons, que o time é meu. Ou seja, empresário é pro player. Eu jogo no time feminino do Patife. Melhor time feminino da América Latina. Só vem, filho. É o pior. Pô, eu respeito o time aí, caralho. Senão eu vou te demitir. Tem alguém digitando igual um cavalo aqui. Aí depois o teclado quebra. Aliás, alguém tem um Black Widow aqui? Não, mas é que o Pedro, ele tem um microphone pro teclado. Você gosta? Não, mas eu não tava digitando. Eu adoro. Eu ganhei um, mas você não pede. Eu... Quebra essa porta aí à sua esquerda, Patife. Ó, a Mariana me deu um, Patife. Aí. Lá pra direita. Black Widow. Lá pra direita agora, né? Aí, ele entrou pelo paradinho lá que faz pipipi. Vi com o Lucas. Ainda aí, Lucas. Ainda aí, Lucas. Ainda aí, Lucas. Tá dentro do bombo já. Nossa. Boa, caralho. Boa time. Dá um t-bag nele assim, ó, Lucas, ainda. Ui, eu não vi esse cara passando não, mano. Caraca. Ganhamos mais uma? Ah, meu Deus. Ratão, como? Só nas cal. Pontuação só nas cal, ó lá. Mandou bem no Big Brother, Ratão. Fiz duas kills, ele graças a você, querido. Tô te falando, ó. Mandou bem, mandou bem no Big Brother. Eu ganho... Quando eu spoto e alguém mata, eu ganho. Tá ligado, né? Sim, sim. Eu calei a minha boca. Olha aquele lá, ó. Marcomólica. Marcomólica. Agora parou o barulho. Que bobão. Agora parou... Ah, sub...